e salve salve família conseguiu tração desse murinho aí ó e eu vou meter marcha em todo ele mano que tá tudo ele vamos de borrifador porque o muro é chapiscado né mano aí a gente não tem muita escolha e é isso o 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 look Vamos lá. Vamos lá. Um pouquinho maiorzinho lá, mas não dá nada. Vamos lá. 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 Essa virgem está bonita Essa virgem está bonita Acabou minha água Tenho que dar meu jeito Tenho que dar meus pulos Mano, nunca mais Que sorte Tem uma torneira ali do outro lado Na obra ali Que sorte Tem uma torneira ali do outro lado Primeza, mano Aquele pique, valeu, irmão Obrigado, irmão Obrigado, sem palavras, mano Acho que vou dar mais a segunda mão Só nessas partes onde está mais feio o muro Para deixar bem chapadão E vamos dar ali Ah, falta os meinhos aí também Mas é isso Marcha Acho que vai bombar No, não, não, não O que é isso? Ainda não Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.